Oi pessoal, hoje a dica é sobre o aplicativo de controle remoto infravermelho. Essa TV é... é filco. E é bem difícil de achar um aplicativo que funcione, ok? E o que melhor funcionou foi esse aqui. O Mi Remote. Quer ver? Por que que ele é bom? Quando você vai adicionar um controle. Você escolhe ali TV. Escolhe a marca. Tem a marca filco. Dei para adicionar. O detalhe que eu achei bem diferente desse aplicativo é que para ele conseguir achar o modelo certo de controle remoto, os outros aplicativos sempre pedem para você apertar o botão de desligar e apontar ali o sensorzinho infravermelho. Esse aqui. Pede para você apontar. Ele testa com o botão de ligar e desligar. Você aperta o botão de ligar e desligar. Daí quando não dá certo você passa para o lado até achar, né? Depois com o botão de volume. Certo? Esse aqui o jeito dele encontrar é bem diferente, né? Ele vai... Pede para você testar usando o botão de mute. Olha lá. Funcionou. Mudo. Daí você aperta aqui. Diz que funcionou. Padrão. Sala de estar. E está concluído. Simples assim. E por que ele é bom? Além de ter esse jeito diferente de encontrar o controle, correto? Para o modelo da TV, né? E só apertei aquele botão de mute e ele já funciona tudo. Olha o volume. Já funcionou, pessoal. Funcionou. Para as entradas da TV, por exemplo, que é aqui. Já apareciam ali as opções de HDMI. De AV. De TV. Vamos lá. Olha, pessoal. Então estou apontando o sensorzinho para lá. Vou tentar a TV. Funcionou. Deixar no mudo e agora vamos mudar o canal. Certo? E o mais legal é que essas entradas aqui, por exemplo, que eu já apertei, que tem lá o... Eu nunca achei um aplicativo de controle remoto que conseguisse fazer essas entradas de um jeito tão fácil assim. Ok? E também tem uma vantagem de que quando você acha um controle, ele gera um widget que vai para a tela do celular. Ele já fica lá com um link, que eu vou colocar uma foto aí no vídeo, com o controle de cada TV. Digamos que você tenha mais de uma, certo? Então, esse aplicativozinho foi o melhor de longe para controlar a TV usando o sensor de infravermelho. Ok? Mais fácil de encontrar a TV. Tem modelos exóticos, que nem essa TV Philco. Porque... Porque essa TV é marca brasileira, né? Difícil de... Às vezes essa TV nem tem na lista. Ok? Na lista do aplicativo, né? Esse aqui tem essa TV. O jeito de encontrar é diferente e muito fácil. Você só aperta um botão, já encontra e tudo funciona. Excelente. Então, se foi útil ou relevante, se inscreve no canal. Dê um like e compartilhe. Obrigado e boa sorte. Obrigado.